Edvaldo Nogueira do PCdoB foi eleito com 52,11% dos votos válidos. Ele volta ao comando do executivo da capital para o terceiro mandato. Ontem, logo após o resultado, milhares de pessoas se concentraram no tradicional ponto de comemorações da capital para celebrar a vitória de Edvaldo Nogueira. A Avenida Barão de Maruí, no centro de Aracaju, foi o local escolhido para a festa da vitória. Uma multidão comemorou o resultado das urnas. O prefeito eleito, Edvaldo Nogueira, chegou nos braços dos eleitores. É um orgulho estar aqui comemorando, participando de um projeto que eu acredito. É a vitória da juventude, porque Edvaldo tem um projeto de políticas públicas voltada para a juventude. Foi muito difícil, foi ponto a ponto, a gente torceu, pressão muito grande, mas graças a Deus deu tudo certo e Aracaju soube fazer a escolha certa para a gente. Milhares de pessoas acompanharam o primeiro discurso do prefeito eleito. De cima do trio, Edvaldo Nogueira falou sobre as conquistas e agradeceu ao aracajuano. Essa vitória, meus irmãos, não seria possível sem vocês. Os aliados políticos também participaram da festa, consolidando o apoio ao prefeito eleito. É um momento de nova expectativa, um momento de esperança, de mudança. Tenho convicção absoluta, ganhou o mais preparado, o mais experiente e que irá corresponder à expectativa dos aracajuanos. O ator Cassim Afif, que no programa eleitoral de Edvaldo interpretou a cabeleireira Zoraide, também participou da festa. O povo se identificou porque ela fala que nem o povo e ela só fala a verdade. No trio principal, algumas lideranças políticas fizeram discursos calorosos. Lembraram do ex-presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, e do ex-governador Marcelo Deda. Alguns deputados colocaram que essa vitória foi da esquerda aracajuana. Palavras também da vice-prefeita eleita, Eliane Aquino. Eu acho que nós resgatamos a chegada de Edvaldo e de Eliane na prefeitura para fazer realmente o que a gente sempre fez. Cuidar da população de uma forma digna, com ética e seriedade. Durante mais de 30 minutos, Edvaldo discursou para a multidão. Reafirmou as promessas de campanha. Nós vamos agora sentar, fazer uma equipe para cuidar da transição e ver a situação da prefeitura. E começar a trabalhar para em janeiro, se Deus quiser, tomarmos as providências para melhorar a saúde imediatamente. Pagar o salário dos servidores e tomar providências para a nossa cidade voltar a ser uma cidade organizada. E eles vão, 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 mas que tá ligado. Eles vão, 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 mas que tá ligado.